Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero falar sobre as lives dos cantores sertanejos que tem feito um sucesso aqui no YouTube. E eu quero também protestar, deixar esse vídeo como protesto contra o CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação de Publicidade, que tem processado o cantor Gustavo Lima por conta das suas lives. Ele acusa o Gustavo Lima de ter cantado e briagado, de ter feito propaganda de uma marca de cerveja. O Gustavo Lima que tem feito um excelente trabalho, que abriu o leque para os outros cantores também fazerem suas lives, como nós tivemos a live do Jorge e Matheus, com quase 3 milhões de pessoas ao vivo assistindo, com 48 horas, 40 milhões de visualizações e foram arrecadadas 200 toneladas de alimento para ser doado para as pessoas mais carentes. Então, ele abriu esse leque para os outros cantores e agora está sendo processado pelo CONAR. Então, eu quero deixar aqui o meu protesto, porque nós já tivemos aí em tempos passados inúmeras marcas de cerveja fazendo propaganda, até mesmo com mulheres seminuas e outras coisas mais. Tivemos cantores fazendo música, fazendo apologia, a maconha, as outras bebidas e o CONAR não apareceu para nada. Agora que estamos em época de quarentena, que o povo está tendo um entretenimento dentro de casa, aparece o CONAR para processar o cantor. Então, eu quero deixar aqui o meu protesto e estamos junto com você, Gustavo Lima. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. E lembre-se que com fé e esperança, um dia tudo isso será passado.